Ontem a gente teve até a Luana Trindade, trouxe uma pergunta aqui da internet de um torcedor falando pra você, Roberto. E aí você acha que o Robinho se encaixa e tal? O que era muito pouco provável, quase impossível, começou a dar uma clareada porque um grupo de empresários vascaínos pode se reunir pra ver... Ligado ao Júlio, né? É ligado ao outro. Ligado ao outro presidente, ao Júlio Bram, caso o Júlio Bram venha a assumir o clube. Um grupo começa a se movimentar pra trazer o Robinho pra Libertadores. Seria um bom nome? Vou colocar, esclarecer o meu ponto de vista. O Vasco tem o Paulinho, um jogador jovem com potencial altíssimo. O Robinho, dentro de uma competição que o Vasco vai disputar pré-Libertadores, e quem sabe até a Libertadores, é um jogador. É um jogador maduro. Aí você tem o Robinho, você tem o Nenê e você tem o Luiz Fabiano. Será que esses três jogadores podem jogar juntos? Até podem, entendeu? Podem jogar juntos. Eu acho que eu coloquei como prioridade dar oportunidade a esse jogador, o casal Paulinho, que joga pelo lado esquerdo, que acho que é onde o Robinho atua, a maior parte, apesar de ele estar jogando no meio. E aí você vai tirar um pouco essa coisa de oportunidade. E isso que você vem falando, Roberto, rapidamente, o Atlético Mineiro viveu isso essa temporada, né? Porque ele tinha um time de grandes medalhões, mas um time mais velho. Não, não acertou. E o Galo agora quer dividir o seu time. E o planejamento do clube pra esse ano é exatamente mudar isso. E vou falar uma coisa aqui pro torcedor do Botafogo, Patrick, que tá nos acompanhando. Pode ter a certeza que o Botafogo vai fazer o estadual. É uma opção do diretor, eu te respeito. Vai observar o estadual e vai vir mais forte pro brasileiro. Ô, Patrícia, em relação ao que você tá falando do Atlético Mineiro, e esse realmente é a postura do Galo, do Galo Clube agora, através do Alexandre Galo, que é o executivo de futebol, ele rejuvenesceu o time e vai botar um time mais rápido. Essa vai ser a postura do time do Atlético Mineiro. E com jogadores que buscam coisas como a gente já falou aqui, Roger Guedes. O Micali, ele barrou o Robinho. Quem trouxe o Robinho de volta quando assumiu foi o João de Oliveira. O Atlético melhorou, melhorou, melhorou. A gente vai continuar esse debate que a gente vai falar no próximo bloco do Vai e Vem, das coisas que estão acontecendo no mercado, mas com todo respeito, Sérgio Lobo, o Micali também não é muito aquele... Não, 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 eu só quis lembrar só isso, Sérgio. Tá livre no mercado, é bom nome pro Flamengo, o Micali, Sérgio? Não dá aí o nome. O nome pro Flamengo, o Micali. O Flamengo já tem na sua filiandura, ela já... Para de brincadeira, Valdir.